Salve Tio Chico, boa noite. E aí Flávio? Flávio Silva de Vitória Espírito Santo. Oi Flávio. Uns amigos meus estão conversando, comentando sobre essa nova moto, esse novo motor que tá aí no Brasil, né? Falar que é tudo novo. Até o Bill falou também. E você acha que pode equipar a XRE? E eu falei com eles que eu acho que não, que eu acho que eles vão esticar a XRE, levar a XRE até na mudança do Promult. XRE, Lander, aí vai começar a mudar as motos e mudar os preços pra mais. O que você acha? Um abraço, um beijo, fica com Deus. Gostei do tchutchut. Flávio, tô contigo e não abro. Tô contigo, Flávio. Concordo. Me deu uma encafifada, me deu uma bugada na mente. Assim que a Honda lançou essa trinca de ais aí que é o motor 300, CB300F, bugou a mente de todo mundo, congelou o cérebro de todo mundo de forma positiva. E aí, aquela minha esperança, que vocês me conhecem aqui, que eu tenho uma esperança muito forte, da Honda lançar o motor 350. E aí, quando eles anunciaram hoje, através dos seus produtores de conteúdo, parceiros, e o próprio Bill, o Billzinho, ele falou hoje que o motor é um projeto nacional, a moto é um projeto nacional, é de lá pra Índia e não da Índia pra cá. Isso diz muita coisa. Positiva, tá? Boa. E eu tava com muito medo da Honda Brasil perder essa moral, eu vou falar assim, tá? Vou falar dessa forma meio chula. Essa moral com a Honda Japão. Pô, a gente tem que continuar desenvolvendo moto com cara pro brasileiro, com a cara do brasileiro. Só fiquei meio, meio, achei meio estranho esses 24 cavalos e meio, mas só vamos entender mais pra frente o porquê disso. Mas eu, demorou uns dois dias, eu voltei a ter as minhas esperanças nesse motor 350. Eu tô contigo, viu, Flávio? Eu acho, obviamente, eu posso estar enganado, errar, mas o meu papel aqui não é ficar acertando. É especular mesmo, quando eu não tenho as informações oficiais, mas especular com base em alguns fatos, em algumas situações, e no mercado. E como eu disse, o mercado é dinâmico, ele muda, mas com certeza essas empresas, elas já estão trabalhando em motores e alguns projetos. Tanto que, de acordo com o Bill, parece, o Pocatelha falou lá com ele, que ele deu uma palestra lá pra todos os biscoiteiros, os youtubers lá, as pessoas lá que estavam lá. E ele disse que o projeto já estava sendo feito há três anos, parece. Então, pô, que bom. Então, se teremos uma moto até o limite do Promote 5 de homologação, que foi homologada até dezembro de 2022, as motos que forem homologadas até 31 de dezembro de 2022 poderão rodar, serem vendidas, rodar não. Poderão serem vendidas, poderão ser vendidas, ou serem, enfim, serão vendidas até 31 de dezembro de 2025. A partir de janeiro de 2026, tem que estar todas as motos zero, devem estar homologadas para o Promote 5. Então, esse motor 300 que está embarcado na CB300F, ele já está ok para o Promote 5. Já está ok, então, das duas, uma. Ou a XRE usa esse motor e ela cai dos 25 cavalos de alguma coisa para a 24,5. E aí vai ser estranho, né? Vai ser estranho pra caramba. Vai perder potência? Ou esse motor tem margem para poder ganhar um pouquinho de cavalaria? Também é positivo. Ou existe um outro plano da Honda? Isso aí é conspiração mesmo, teoria, especulação. Mas eu tenho esperança ainda nesse motor 350. Por uns dias eu fiquei lá com o cérebro congelado igual a gata. E perdi as esperanças desse motor 350. Mas agora voltei a ter esperanças. Quem sabe, como o Flávio falou, nessa virada aí para 2026, a Honda não lança mais uma trinca de aze. Aí diz, ó, botou 350, 40 cavalos, 40 cavalos não, mas sei lá, uns 35 cavalos e meio, 37 cavalos. Acho que 35 cavalos e meio tá bom. Vai embarcar a nova XRE 350 e vamos lançar uma CB 350. E outras variáveis, variantes. Pode ser. E pode dar uma sobrevida muito legal. Mas isso aí é uma coisa para até 2025, entendeu? E, como o Flávio falou, empurrar a XRE 300 vai empurrando até 2025, até essa mudança. E a Honda tem condição disso porque a XRE ainda tem uma boa potência? Tem. Vende bem. É uma moto que tá legal, o design dela tá legal, agrada as pessoas, me agrada bastante. Eu acho a XRE 300 linda, né? E não tem mais aquele problema de antes. O problema dela hoje, na minha opinião, é preço. Preço, tá? E é uma moto visada. Mas isso aí é outra questão. Tô falando da qualidade da moto. Então sim, viu Flávio, eu tô contigo. Eu acho que a Honda, ela pode empurrar com a barriga aí a XRE até 2025 e até nesse período aí de 3 anos, anunciar o motor novo que embarca essa moto. Cara, ia ser muito bom. Ia ser muito bom. A gente só ia bater palma pra Honda, como a gente tá batendo palma agora pra CB300F. E olha que eu... Vocês estão vendo que eu não tô fazendo crítica, dizendo, ah, esse motor é porcaria. Eu vi um monte de gente aqui nos meus vídeos, esculhambando, falando que esse motor é uma porcaria, que vai trincar, e que é um motor enganando as pessoas. Gente, são dois cavalos a mais do que um motor novo. E faz diferença, dois cavalos parece pouco, mas faz diferença pra uma moto dessa. E a moto veio embarcada com muitos itens interessantes, principalmente embreagem deslizante, embreagem assistida, painel novo. Então sim, faltou um controle de tração? Pô, faltou. Faltou a suspensão invertida? Faltou. Pô, faltou mesmo. Merecia. Mas a moto não é uma porcaria. Em absoluto. Não é mesmo. A moto é muito boa. O que falta agora a gente vê preço. Preço. Tá? Preço. Mas tô contigo, viu, Flávio? Tô contigo. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Muito obrigado.